Bem, o Shopping está acabando e tarde da noite. Olha só, sexta-feira, de sexta para sábado, ele acaba bem de madrugada. Mas eu espero que vocês tenham gostado do programa e espero que vocês aproveitem as suas compras amanhã durante o sábado. E eu espero que vocês liguem dando a sua opinião, 2104000 e 8133311, que é o telefone do nosso plantão, que tem alguém para te atender agora, com certeza. Pode ligar aqui. Plantão, plantão Shopping, boa noite, um minutinho só. 2104000 e 8133311, pode ligar que nós vamos atender você. E eu quero fazer um elogio antes de terminar o programa, para a Pancron. É uma gráfica que nós mandamos fazer alguns cartões, mandamos fazer papel de carta, envelope. Eu vou dar um close aí, não tem problema que você perde o foco, mas fecha eles aí, faz um capricho. Eles não têm obrigação de serem perfeitos e foram perfeitos. Então, quando a empresa é perfeita, como é a Pancron, eu faço um elogio grátis. E por ser grátis, tem mais valor do que um comercial. A Pancron, simplesmente, é campeã em impressos. Você que duvida, vai lá, pede um mostra do que eles são capazes de fazer. E preço dos caras também, se é um campeão, entregam super rápido. 2104000, 8133311, telefone do plantão Shopping. Se você gostou de alguma loja, quer fazer um elogio também, não é só para reclamação, não. Pode ligar para a gente. O programa acabou, até amanhã à noite tem mais, hein. Shopping, boa noite, que posso ajudar. E aí E aí E aí